Fé é a vitória 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 Sim, fé sempre tem poder Fé é a vitória O mundo irá vencer Aquele que viver na fé Justiça alcançará Um novo nome há de ter Perdão receberá Assim, vem firmes pela fé Unidos em amor Nós venceremos com poder Que vem o Salvador Fé é a vitória Sim, fé sempre tem poder Fé é a vitória Ao mundo irá vencer É a vitória Ao mundo irá vencer Amém 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 Amém